qual é o peso que o peso tem. Logo que me foi feito esse convite, ele remeteu a uma frase que Jacques Lacan, que é um psicanalista que veio posterior a Freud, ele traz a respeito do meu ofício. Ele diz que o psicanalista não deve recuar diante das questões da subjetividade da sua época. E certamente uma das questões mais importantes que a gente tem na nossa época é a obesidade. Eu estendo essa frase também a todos os profissionais da área da saúde. A gente não pode recuar diante dessas questões da subjetividade da nossa época.